Música Bom dia, bom dia Dormioco É aqui meu maridão, curtindo aqui a praia E meu irmão estrelido ali, Dormioco, diz que acorda 5 horas da manhã já quase 8 Pescador, olha a cara do pescador Olha lá, a cara do pescador Escondendo, tá vendo? Ali, olha, a turminha toda dormindo na sala E mais gente lá no quarto Vem todo mundo pra tomar sol Que maravilha, né? Agora vamos curtir a beleza Olha que coisa linda E tem um riachinho, tá sempre cheio de peixe E peixe é a casa do meu irmão, olha que privilégio Tá vendo? Ao lado também mora um amigo dele Que é uma maravilha E daqui a vista mais maravilhosa Peguei, peguei eles pulando Pula mais aí Pula aí, peixinho Lembrando que os peixinhos aqui É proibido a pesca Eles ficam livres Olha lá pulando Pula aqui mais pertinho Peixinho Ah, que lindo É, são muito felizes pulando Estou falando aqui Vai ficar aqui gravado Porque aqui os peixinhos são tão felizes Que não são pescados Que eles pulam Olha que coisa mais linda Estou filmando Os pulos deles Olha que coisa mais linda Pula, vai Olha que coisa mais linda Minhas amigas lá Mandando beijinho Chique de doer Pira o asa Cada mergulho o flash Olha lá que coisa linda Delícia Já estou toda molhada A onda bateu aqui no vestido Molhou tudo Mas a água está quentinha Agora eu vou guardar o iPad E vou dar um mergulho Eu mergulho bem, hein Igual prego Mas vale a pena Só ficar dentro da água Está muito boa A turminha do vôlei Aproveitando Antes do almoço Para jogar um pouquinho Os atletas Os atletas de aproveitar Ô Moisés Os atletas de aproveitar Né, Júnior? Ah, esse é meu irmão O colega dele aqui Júnior A turma toda Do barulho E aqui está meu marido Só assistindo, ó Colocar ele lá Naquele vôlei também Estou em aproveitar E vou mostrar a praia Para vocês Não é muito grande não Mas linda Vocês vão amar Ok? Cacorrinho na frente A água vem da serra, né? A água vem lá em cima do morro Água doce Vou soltar uma banha aqui no mar Depois vão se estraguar Ó, vem do mar Ó, o final Essa é a praia toda, ó Estou mostrando a praia inteirinha Para vocês E aproveitar É, e hoje vão moras É, e hoje vão moras Ai, como foi o final de feriado Estamos indo embora Aproveitar Churrasqueiro Para, gente Deixa o sábado As meninas saiam Ei, turma Agora está gravando Negócio agora, não Olha o ataque Atacando o peixe O ataque é pra mim, Martelli Minha amiga, Martelli De infância O gaúcho, não Churrasqueiro Gaúcho, não Baiano Aê, gente Bora, pois é E agora a gente vai terminar o vídeo Mandando um beijo bem grande Para todo mundo Fique com Deus Até o próximo E não se esqueça de se inscrever No meu canal, hein, gente Tchau Até o próximo Tchau Dá tchau, hein, Martelli Tchau